No capítulo de hoje, Jesus fez uma das acusações mais duras contra os fariseus. Essas advertências servem também para nós hoje em dia. Eles pregavam, mas não praticavam o que pregavam. Eles agiam somente para serem vistos e admirados pelos outros, mas não para agradar a Deus. Eles eram orgulhosos, procurando ser proeminentes e enaltecidos acima dos outros. Por rejeitar a posição de servos e a humildade, foram rejeitados por Deus. Eles eram hipócritas, não buscavam a Deus, nem permitiam que os outros o fizessem. Eles eram guias cegos, brincavam com regras elaboradas por homens e não percebiam as grandes realidades da fé. Eles agiam com hipocrisia, alardeando na hora de dar o dízimo das mínimas coisas, Porém, negligenciavam os preceitos mais importantes, como, por exemplo, a justiça e a misericórdia. Além disso, eram hipócritas, porque enfatizavam a aparência externa, enquanto que por dentro estavam cheios de ganância, cheios de orgulho. Eles eram exatamente como seus ancestrais, que quando possuíam autoridade, mataram os profetas e os sábios que Deus enviara a Israel. Agora, na geração deles, a rejeição a Jesus trazia sobre eles o sangue de culpa acumulada durante séculos. Mas sabe o que é mais extraordinário? A despeito das advertências, Jesus demonstra amor e compaixão pelos fariseus e pelas demais pessoas. Isso fica claro nos versos 37 e 38. O amor de Deus se demonstra cabalmente quando, tendo razões para nos rejeitar, Ele nos aceita e é capaz de nos perdoar. Que Deus maravilhoso! Que esse Deus abençoe você no dia de hoje.